É bem assim que a gente tá Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar dinheiro É bem assim que a gente tá Como a samba de la mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar dinheiro Vim de uma quebrada pobre Mas minha rica vontade fez correr atrás do corre Não seja lógico, vá em frente que nem eu Tive muita fé em Deus Olha o que que aconteceu Antigamente era só rolê de bike Agora é nave na pista de Amarok Hora de carriera em mil e cem pra cimbra Olha como é que nós tá Nessa vida livre eu há Que é bem assim É bem assim que a gente tá Como a samba de la mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar dinheiro É bem assim que a gente tá Como a samba de la mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar dinheiro Mas só que na escola ela nem me dava bola Agora chora porque o mundo dá volta Antigamente era não atrás de não Hoje não existe não Ela come na minha mão Indo e vindo nessa vida muito vi E nela sempre eu serei um aprendiz Passo o cartão sem limite pra sonhar E quem sonha chega lá Tamo aí pra confirmar É bem assim que a gente tá Como a samba de la mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar dinheiro É bem assim que a gente tá Como a samba de la mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar dinheiro Boa Boa Música E hoje eu posso te enganchar Quem é que se vendeu, pois se vai lutar